Instituto de Gestão Equipamento IP, relata relatório do serviço Tinarichuru Arunuluresen Ida para o Primeiro-Ministro Tauru Matangruac. Terça-feira, semana e a residência do Primeiro-Ministro Farol Lili, presidente do Instituto de Gestão Equipamento IP, Hermenegília da Costa Laurentina, a la audiencia do Sefe-Governo Tauru Matangruac, rode relata relatório do atividades IZ Tinarichuru Arunuluresen Ida, progresso do serviço na preparação do serviço atividades Tinarichuru Arunuluresen Ida, presidente Ize Atetem, progresso do serviço Tinarichuru Arunuluresen Ida, progresso do serviço Tinarichuru Arunuluresen Ida, e progresso do serviço atividades Tinarichuru Arunuluresen Ida, progresso do serviço atividades Tinarichuru Arunuluresen Ida, E o serviço do serviço do Nibemak é 252 quilômetros do Nibemak. E o serviço do serviço do Nibemak é 252 quilômetros do Nibemak finalizou.